Fala galera, eu sou André Fernandes, gerente de produtos da MC, e hoje no quadro MC Responde, eu vou tirar uma dúvida muito frequente que a gente recebe no nosso Instagram. Como que eu faço para remover o excesso de rejunte que fica sobre o revestimento depois da aplicação? Cada rejunte que a gente encontra no mercado possui uma forma de aplicação e limpeza diferentes, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa etapa de limpeza. Caso contrário, a gente vai ter que usar um removedor apropriado para fazer essa limpeza. A gente tem que lembrar que não existe um removedor mais forte, e sim um removedor adequado para cada base química de cada rejunte. A gente possui no mercado hoje os rejuntes cimentícios, acrílicos e epóxis. Para o rejunte cimentício, a gente precisa buscar sempre um removedor de cimento, então pode ser um removedor de limpeza pesada, limpeza pós obra, limpa porcelanato, são removedores que têm uma boa eficiência para esse tipo de rejunte. O rejunte acrílico tem uma base química parecida com pinturas acrílicas, então qualquer removedor e amolecedor de tintas acrílicas vai ter uma boa eficiência para esse tipo de rejunte. Já o rejunte epóxi é o mais complexo deles, geralmente precisa de produtos específicos para remover rejuntes epóxis. Então sempre busque o removedor adequado para cada tipo de rejunte. Você tem mais alguma dúvida? Manda pra gente no mcbauchimibrasil pelo nosso Instagram. Sua dúvida pode ser tirada aqui nesse quadro. Até lá!